Tudo bem? Beleza? Rapidinho. E aí, beleza? Beleza. Seu nome? Isabella Personagem? Max Black Children Girls. Fala um pouquinho dela pra mim. Ah, ela é uma garota que sempre foi pobre e ela faz cupcakes. Aí ela encontrou uma pessoa, apareceu na vida dela que é a Caroline, que ela ficou pobre que ela era milionária e o pai dela foi metido foi pego numa corrupção e ela perdeu tudo. Aí elas tipo, querem montar uma loja de cupcakes. Aí a seriado de Raw Girls é nisso. Todo final de episódio tem o quanto elas tinham e o quanto elas tem agora. Às vezes elas perdem muito dinheiro, às vezes elas ganham e elas precisam de 25 mil pra fazer a loja. Bacana. Já tá na terceira temporada vai pra quarta. Montagem da roupa assim, como é que você montou? Eu peguei fotos na internet e mudei pra uma mistureira quando eu fui legal. Você já fez outros cosplays? Fala alguns aí. Já fiz da Yatiru da Sakura, da Missa, do Death Note Da Daenerys Targaryen Ah, eu já te entrevistei como Daenerys Targaryen é a Punch Girl, legal Tonks do Harry Potter Bacana. Contato de internet, Facebook? Instagram Fiz se botendo um comento muito Isa com H, underline cordeiro Legal, deixa eu fazer uma foto Acho que eu vou ter que trocar o celular tá muito lento aqui pra trocar o vídeo pra foto demora um ano assim, tem que parar e esperar um pouquinho um pouquinho calma aí foi o seguinte para a minha segura aqui um pro outro tem que parar é uma boa não 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 é uma boa é uma boa não é uma boa não é uma boa então tem que parar lá é uma boa ela fez Daenerys Targaryen ela ficou bonito hein Obrigado.